E deixa eu ver aqui o Adilson Aquino, boa noite, Chico você não acha que com esse cenário é com você, tá Adilson, beijo, atual de aumentos absurdos, não será um prato cheio para a Bajad disparar nas vendas, já que o aumento deles foi menor e tiveram atualizações? Boa pergunta Adilson, boa pergunta mesmo. Adilson, a Bajad é um caso à parte, eu gostei muito da sua pergunta, a Bajad é um caso à parte, porque eles estão fazendo o papel da Royal praticamente 5, 6 anos atrás, a Royal Enfield, matriz, estava bancando a Royal Enfield sucursal Brasil, 5, 6 anos atrás. A Royal Brasil tem 7 anos de operação, então é, 7 anos, a matriz da Royal bancou a Royal Brasil por praticamente 4 anos, 4, acho que 4 anos, bancou, o que é bancar? É dar todo o subsídio, ou seja, baixavam o preço da moto, eles mantinham o preço baixo, mas essa diferença do dólar, do imposto brasileiro e o lucro era reduzido, porque a matriz estava bancando, subsidiando as motos. E eles conseguiam manter a operação através de serviços, de peças, mas não tinha lucratividade como esperada numa montadora que está aqui no Brasil. Por quê? Porque era início de operação e existe, para toda operação dessa, em tese, existe uma projeção de lucratividade, isso demora, toda empresa demora muitos anos para poder ter lucratividade. de forma sustentável, né, com lastro. Foi o caso da Royal, a Royal teve esse apoio da matriz lá na Índia, e está sendo o caso da Abadjad. A Abadjad tem um ano e meio de operação, já botou fábrica no Brasil, ou seja, os caras, eles estão mandando muito bem, muito bem no Brasil. Eles iniciaram a operação de forma trópica, um pouco atabalhoada, mas hoje eu digo para vocês, mesmo com os erros de montagem da Dominar 400, que serão corrigidos, eu digo isso tranquilamente, é um erro, é grave, é o erro de montagem, mas não é generalizado, é pontual, mas isso incomoda muitas pessoas, isso gera bastante incômodo, desconforto, prejuízo para alguns proprietários, existem sim motos sendo montadas de forma equivocada, e sendo entregues para essas pessoas, isso gera bastante problema para esses consumidores, e por isso que eu tenho tomado toda a cautela de não mais indicar a Dominar 400 neste período, tá? Eu não indico já tem uns dois ou três meses, e eu acho interessante a partir, até esse segundo semestre, até o final do ano, continuar não indicando, não pela moto, a moto é excelente, mas pela montagem, ainda não está redondinha. Eu acho que até o final do ano e o início do ano que vem, as coisas vão estar ajustadas, a Bajad vai estar redondinha, minimizando seus problemas de montagem, eu tenho certeza disso, mas mesmo com esses problemas pequenos de montagem, mas que geram, e eu como eu tenho alcance, eu não posso chegar, ah, vai comprar, os problemas são minimizados, não, eu tenho que dar real para as pessoas esperarem, e a própria Bajad se tocar para isso, né, que existe problema na montagem. Mas eu tenho certeza que essas motos serão um sucesso maior ainda de vendas, mas a Bajad India, a matriz, ela está bancando, ela está subsidiando essas motos, e o que é subsidiar? É botar dinheiro, ou seja, uma moto dessa, ela vale, de verdade, 30 mil reais uma Dominar 400, entre 28 e 30 mil reais, os caras, não sei quanto é que está o preço agora, quem puder me orientar aí, o preço da Dominar 400, bora ver aqui no site deles, bora ver se eles já aumentaram, estamos aqui no site oficial, é, preço público sugerido a partir de 24.990, né, nas concessionárias, eu confesso que eu não sei o preço, não sei se eles estão praticando preço de Cinderelo, de site, né, 25 mil, ou se eles já aumentaram. Pessoal do chat aí, vocês que estão, é, mais por dentro do que eu, Tchê Chico, você não está por dentro? Não, não estou, eu sou honesto com vocês, eu não fico querendo tirar onda de porreta, não, eu não sei, vocês aí que estão, é, nas, nas concessionárias, é, Miguelito, Miguel Larcon, seu lindo, proprietário de uma Dominar 400, você já vendeu a sua, Miguelito? Você já vendeu, né, Miguel Larcon, seu lindo, o Bruno Castor diz que em Recife está 24.990, olha, que legal, hein, Miguel, diz aí quanto é que está em Floripa, e se você já vendeu a sua, é, o Alberto está dizendo sim, estão, aí, maravilha, então a Abadiade ainda não aumentou, o seu Waldir com Y afirmou lá no, ele diz que vendeu, Miguel diz que vendeu, o meu querido Alain Cointes que em Salvador ainda está 25 mil a Dominar 400, palmas, tá, palmas para Abadiade, parabéns, estão segurando o preço, eu acho que vai aumentar, tá, nos próximos 24, 24, nos próximos 60 dias deve aumentar, tá, 60 dias, acho que nos próximos dois meses não tem como segurar, se eles segurarem o preço é porque a Abadiade em Índia está botando mais dinheiro ainda, porque o dólar está oscilando muito e para cima, né, não está oscilando para baixo, então eu acredito que essa situação ela vai mudar, como o próprio Waldir com Y diz que vai ter reajuste, mas parabéns aí para Abadiade, então a matriz lá na Índia, eles estão botando dinheiro exatamente para poder, isso é que é legal, porque é para poder popularizar as motocicletas, fazer com que essas motos circulem no Brasil, para eles poderem aumentar a rede de concessionários, deixar as motos cada vez mais vistas nas ruas brasileiras, botar um monte de Badiade no Brasil, para que o brasileiro, ele confie cada vez mais na marca, esse é o trabalho correto de uma montadora que quer botar o pé e fincar o pé no Brasil, então eu parabenizo a Abadiade Brasil por isso, tá, é só ajustar aí os seus processos de montagem, seus processos de peças, distribuição de peças, que ainda está deficiente, mas eu, independente das críticas que eu faço, que são duras, eu tenho total fé que a montadora vai avançar e que nos próximos 10 anos eles vão estar brigando entre os top 3 aí, vai estar entre 4ª e 3ª posição no Brasil, nos próximos 10 anos, quem sabe até mesmo na segunda colocação, mas tem que vender muita moto, porque a Yamaha vende muita moto no Brasil, tá, e para isso a Badiade tem que estar redondinha, né, e botando muito dinheiro no Brasil, como a Yamaha e a Honda fizeram décadas atrás, mas é esse o caminho da Badiade, tá, a Badiade não veio para brincar. Hoje eu conversei com o meu amigo Felipe Cruzatti, que é o meu consultor aqui da parte financeira, de muitos anos, um beijo Cruzatinho, do canal CryptoRider, e o meu amigo Felipe Cruzatti, nós já temos uma pauta, não está agendada, mas uma pauta pronta para nós trazermos todas as informações da Badiade, informações financeiras da Badiade, com todo o panorama da Badiade, o quanto eles estão a fim do Brasil. Então vai ser uma live para mostrar para vocês, a gente vai botar gráfico, não vai ser só leitura de números, né, nós vamos contextualizar e nós vamos apresentar gráficos, dados reais, para vocês entenderem o quanto a Badiade Brasil, ela quer avançar no mercado brasileiro, com fatos, tá, com dados, números reais, e não números que a Badiade nos ofereceu, mas números que nós temos, porque são números públicos, porque a Badiade é uma empresa de capital aberto, então a gente tem acesso, inclusive vocês têm acesso, mas com o conhecimento do Felipe Cruzatti, com todo o expertise, e outras pessoas que estão nos dando apoio, nós vamos apresentar uma live aqui para vocês, com um conteúdo rico em informações e números, para vocês entenderem o quanto a Badiade, ela quer avançar no Brasil com força. Tico, amiguinho, você tá nervoso, preço das motos, um perigo grandioso, pessimismo no ar, deixa a pessoa olhar, mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma, calma, preenço, as peças das notas vão ficar na mesma. Preocupado demais, não precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar, a ação tá controlada e o mercado tá ok, não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho Calma, calma, o preço Os preços das motos vão ficar na mesma Tempo pago demais, não precisa ficar O preço ainda é o mesmo, você pode conviar A situação tá controlada e o mercado tá ok Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei Calma, calma, o preço Os preços das motos vão ficar na mesma O tempo vai mostrar que não tem por que temer A calma sempre vem se deixei o medo correr Amiguinho, confia, a vida vai brilhar Com moto ou sem moto, vamos celebrar Calma, amiguinho Calma, calma, o preço Os preços das motos vão ficar na mesma Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL